Olá e sejam muito bem-vindos ao Diário Ataco deste dia 31 de Janeiro, a rubrica aqui no Ataco PT onde eu faço uma espécie de um resumo com as notícias mais importantes, com as notícias mais recentes e antes de avançar, vocês já sabem o que é que eu vou dizer, o apelo do costume não se esqueçam de nos ajudar, dar o like neste vídeo e se ainda não fizeram subscrevam este nosso canal do Youtube onde nós falamos com vocês sobre anime, manga e videojogos e definitivamente a grande notícia do dia é o anúncio do novo manga aqui em Portugal pela editorial presença, a editorial presença já nos trouxe o Manoá Solo Leveling uma obra de origem coreana e agora temos o Manoá Grau Mestre do Demonismo uma obra de origem chinesa, por isso definitivamente a editorial presença aqui numa cobertura mais asiática a cobrir o que melhor se faz nos vários países Japão, Coreia do Sul e agora China, se calhar a maior parte de vocês conhece o Grau Mestre do Demonismo, de uma adaptação para a série animada chinesa eu acho que acabou por não ter assim grande repercussão aqui no ocidente não teve assim grande visibilidade, mas é uma série que está espetacularmente bem animada aliás, há muita animação chinesa que está a passar ao lado de muita gente porque eu acho que o pessoal da China não faz o devido marketing mas em termos visuais a série pela Tencent está muito, muito, muito fixe vou só ler aqui um bocadinho a descrição já vai ser lançado este Grau Mestre do Demonismo dia 21 de Fevereiro por isso vai já aí chegar o que é que nós podemos ler na sinopse? quando dois homens poderosos se encontram na vida e na morte, o resultado é explosivo temido e odiado pelas suas sinistras capacidades, Wei Shuxian o Grau Mestre do Demonismo foi aniquilado pelos classes que se uniram para o destruir 13 anos depois, Wei Shuxian renasce por via de um jovem que sacrificou a sua alma no ritual proibido agora, Shui Shuxian tem de procurar vingar aquele estranho que o trouxe de volta à vida é isso ou arriscar a destruição da sua própria alma porém, quando uma entidade maléfica emerge do caos aparece também um rosto familiar do passado Wei Shuxian um poderoso predicante do demonismo fulcral para apurar a verdade entre as tenebrosas mentiras que os rodeiam e eu definitivamente já me vejo à rasca para pronunciar nomes nomes em chinês nem é mais difícil vão ser 216 páginas por isso vai ser um volume considerável no post nós colocámos mais um bocadinho para vocês perceberem um bocadinho a história da publicação aqui do Grand Master of Demonic Cultivation estou muito curioso para saber o que é que vai ser daqui por parte da editorial presença será que este é o substituto de solo leveling qual vai ser o ritmo de publicação internacionalmente este mangá ou este manwa cada vez vou começar a chamar mangá para ser mais fácil vende muito mas vende mesmo mesmo muito não sei se vocês acompanham nós no fim de semana costumávamos colocar o ranking de vendas de mangá no Japão e este Grau Mestre do Demonismo está sempre nos tops em termos de tops de vendas um recordista de vendas e estou muito curioso para saber aqui em Portugal qual vai ser a recepção eu acho que há uma parte do público que conhece vai comprar outra parte do público que desconhece completamente definitivamente é uma obra muito menos popular pelo menos aqui no ocidente do que solo leveling na Ásia é totalmente diferente aqui para o público português fico um bocado na dúvida qual vai ser o grau de aceitação ou se muita gente vai comprar ou nem por isso estou muito curioso para ter este volume nas mãos e vocês deixem em baixo nos comentários é algo que vocês vão comprar já ouviram falar nunca ouviram falar tenho curiosidade quero saber a vossa opinião Dragon Ball Diamond já tem novidades temos aqui um novo trailer que eu não vos posso mostrar aqui direitos de autor passem pelo nosso site para conhecerem melhor este este trailer basicamente o que ele foca aqui um bocadinho mais é o Goku que volta ao seu estado de criança uma temporada de anime este novo anime Dragon Ball Diamond que vai estrear na temporada de outono ou seja em outubro de 2024 a história está aqui um bocadinho volta ainda em mistério não sabemos muito bem o que é que aconteceu terão sido as esferas do dragão qualquer coisa assim do género mas acho que só mais perto da história do anime é que se calhar vamos ter uma sinopse mais completa acho que vai carnes um bocadinho melhor o que é que é este Dragon Ball Diamond e lá está com o ressurgimento deste Dragon Ball Diamond da franquia Dragon Ball no final do ano e eles já disseram que vão apostar e internacionalizar ainda mais Dragon Ball eu acho que este ano 2024 será um bom ano para começar a publicar novamente aqui em Portugal o mangá de Dragon Ball o que vocês acham? estilo One Piece volumes compilados num único volume acho que era uma excelente oportunidade e talvez venha aí vamos ver o trailer do novo filme de My Hero Academia coloca All Might ou alguém que se parece com o All Might como o vilão da história vou mostrar-vos só aqui um bocadinho aqui do do trailer deste quarto filme de My Hero Academia acho que existe uma fortíssima possibilidade de isto vir para os nossos cinemas se vai vir dobrado tenho sérias dúvidas mas vamos ver o que é que vai sair daqui também do timing de lançamento deste filme ele vai estrear dia 4 de Agosto internacionalmente fico na dúvida quando é que vai sair outubro talvez se calhar é uma boa altura outubro ali o título oficial é My Hero Academia The Movie You Are Next qualquer coisa isto para português vai ser qualquer coisa como My Hero Academia Tu És o Próximo talvez temos aqui uma imagem promocional o All Might aqui no meio toda a gente à volta teoricamente ele será o vilão pelo menos é o que quiseram a dar a entender já sabemos que pode não ser assim história completamente original escrita pelo autor do mangá o Correio Irokoshi a história vai acontecer na mesma linha temporal da sétima temporada do anime que vai estrear dia 4 de Maio ou seja vai ser um filme que vai ser exibido ali a meio estou muito curioso para saber o que é que vai sair daqui vocês podem ler o comunicado oficial no nosso no nosso website mas mais um filme geralmente os filmes de My Hero Academia até são interessantes acrescentam sempre mais qualquer coisa à volta de um ou outro personagem por isso também estou muito curioso para saber aqui a sinopse aqui desta história está aqui o All Might e tal o que é que será que aconteceu vamos ver presidentes da Toei Toho Kodakawa falam sobre a morte da autora do mangá Sexy Tanaka-san sem me alongar aqui muito basicamente o que é que aconteceu isto é algo que nós já temos vindo a cobrir já fizemos 3 posts no mínimo basicamente no início da semana fomos confrontados com a morte da autora deste mangá que a polícia suspeita e publicou logo a dizer que suspeitavam que terá sido um suicídio aliás existem meios japoneses que dizem que até foi deixada uma nota de suicídio pá para já não temos qualquer afirmação oficial só é suspeita a polícia mais tarde vai revelar as conclusões a que chegaram mas isto foi uma morte muito estranha porquê? o que é que aconteceu? o mangá de sexy Tanaka-san adaptado para a série live action a autora fez um post no seu blog a criticar não gostou como é que foi feita a série live action nos últimos episódios a criticar que ela nunca foi ouvida nunca se reuniu pessoalmente com o argumentista basicamente eles fizeram aquilo sem a consultar muito o que é que aconteceu? esse post torna-se viral toda a gente ali à volta entretanto ela apaga esse post a criticar e depois faz um post a pedir desculpas e elogiar o elenco e o staff da série live action depois o que é que acontece? ela desaparece e passado algum tempo é encontrada a morda nós ligámos as coisas uma mais outra e a típica pressão japonesa por aí fora e já dá para percebermos mais ou menos o que é que terá acontecido isto foram os presidentes que não são companhias que não têm nada a ver com a série live action a série live action foi desenvolvida pela MTV não por nenhuma destas companhias mas basicamente estava a acontecer uma basicamente uma conferência de imprensa para as empresas revelarem os dados dos cinemas no ano de 2023 que contou com a presidência com os presidentes desta associação de produtores e cada um deles acabou por se pronunciar o presidente de Atal por exemplo a dizer que deve ser uma forma inabalável de pensar que a adaptação da obra de um autor deve respeitar o rumo que o autor deseja se houver uma diferença na direção que a adaptação está a tomar não consigo conceber outra maneira se não comunicar com o autor basicamente cada um dos presidentes aqui a revelar capaz que se deve atender sempre ao que o autor da obra original quer e quer fazer e ouvi-lo e combinar com ele como é que vai ser a série live action o pessoal da Kodakawa aqui também a falar que fazem inúmeras adaptações e que ouvem sempre os autores das obras isto é aquela notícia que está mais a abalar no Japão neste momento as pessoas porque facilmente o pessoal associa um mais um igual a dois sabe perfeitamente que se calhar este suicídio provável suicídio da autora do mangá poderá estar poderá estar relacionado com a adaptação para live action e aquele post depois a pressão que foi exercida sobre ela pedir desculpa isto efetivamente não correu nada nada bem e acho que a indústria no Japão está neste momento naquele processo de retrospectiva a pensarem ok o que é que falhou aqui o que é que se fez mal aqui para prevenir que aconteça uma situação deste género e foi definitivamente a notícia triste da semana passando para a notícia mais estúpida e o vídeo até já foi removido na Coreia do Sul o governo pede para pararem de comer palitos fritos o vídeo foi removido provavelmente por pressão e por violar as regas do YouTube mas o que é que aconteceu está aqui o comunicado oficial do governo da Coreia do Sul basicamente nas redes sociais da Coreia do Sul TikTok e por aí fora tornou-se viral uma receita o que é que era fritar os palitos dos dentes o que é que acontece na Coreia do Sul os palitos são biodegradáveis eles são feitos à base no composto de milho ou seja na realidade vocês podem comer aquilo depois são revestidos com aquele com o componente que dá aquela tonalidade desverdeada que isso faz um bocado mal não devem comer isso em demasia e basicamente eles descobriram que se colocassem isto em algo num óleo a ferver aquilo ficava com uma textura mais crocante uma textura diferente e que até se podia comer e que aquilo servia de um snack e basicamente vocês já sabem como é que é toda a gente na Coreia do Sul começou a fazer vídeos a fazerem estes snacks de palitos dos dentes pretos e a comê-los e a coisa tomou tal proporções que eles foram obrigados a emitir o comunicado a dizer pessoal por favor estes palitos foram testados para palitar os dentes ok mas não foi feito nenhum teste para poderem ser comidos por favor evitem comê-los que isto não está garantido que seja 100% saudável ainda para mais que aquele revestimento se comerem demasia pode provocar vómitos ou algo assim do género e foi a notícia estúpida desta semana Coreia do Sul o governo a pedir por favor não fritem e comam os palitos Dragon Ball Sparking Zero destaca aqui a rivalidade entre Goku e Vegeta muita curiosidade aqui à volta deste jogo parece estar espetacular um bom jogo de Dragon Ball graficamente parece estar bem conseguido ainda não temos oficialmente uma data de lançamento eles aqui neste trailer no final mesmo mesmo aqui no final deixa eu ver se eu mostro mostram 24 dos lutadores que vão estar presentes eles dizem que isto vai ter 164 personagens mas lá está muitos deles são skins é o mesmo personagem em diversas partes da história da história de Dragon Ball mas parece ser aquele jogo de luta de Dragon Ball que toda a gente adora vai ser algo que nós aqui no Attack of the Games fazer review e por aí fora parece estar muito muito fixe só uma breve nota pessoal estamos neste momento no nosso Instagram com o passatempo estamos a oferecer um volume de Butterfly Beast 2 e um volume de Gennibal dois mangás começaram a ser publicados aqui em Portugal pela editora Aceita juntamente com eles estamos a oferecer estes dois volumes algum de vocês vai levar para casa estes dois volumes e é uma excelente maneira de começar o ano 2023 em grande por isso não se esqueçam de passar pelo nosso Instagram e participarem para terem a oportunidade então de nós vos enviarmos para casa estes dois volumes mangá para começar o ano de 2023 em grande depois trailer de Unashdamons Dilema revela que vai estrear isto em abril de 2024 ou seja a temporada de primavera não fiquei assim muito interessado para já neste anime é uma adaptação para uma série anime de uma novel eu abreviei o título já sabem como é que são os títulos das novels animação pessoal da Brains Base que até costuma fazer animações bem competentes reunirem um bom staff temos aqui uma imagem promocional na história temos a história do Zagan que é um feiticeiro super poderoso mas que vive recluso e agora ele enfrenta o seu maior teste apaixonar-se Zagan é temido pelas massas como um feiticeiro malvado tanto socialmente desjeitado quanto desbocado ele passa os seus dias a estudar feitiçaria enquanto arruma qualquer invasor dentro do seu domínio um dia ele é convidado para um leilão sombrio e o que ele encontra lá é uma escrava élfica de beleza inigualável Nefi apaixonada a primeira vez Zagan usa toda a sua fortuna para comprá-la mas sendo um pobre conversador ele não tem ideia de como interagir adequadamente com ela assim começa a estranha convivência de um feiticeiro que não tem ideia de como transmitir o seu amor e a sua escrava que anseia pelo seu mestre mas não tem ideia de como atraí-lo visualmente não parece-me ser aquele anime regular parece-me ser aquele anime que vai ter algumas sequências de luta vai basear-se muito na comédia quase certeza mas aquela animação básica depois vamos ter aqui várias meninas à volta dele provavelmente não vi nada que destacasse este anime dos outros deste género vocês digam aí nos comentários da vossa justiça mas para já não me suscitou assim grande interesse para terminar primeiro trailer da adaptação para a série anime da novel A Nobody's Way Up to an Exploration Hero ok assassinei completamente o título disto mas ignorando este título mal pronunciado vai ser um anime que vai estar em 2024 animação pelo estudo Gecko o que é que vai ser daqui temos uma imagem promocional e na história basicamente o que é que temos a história desenrola-se à volta de Kaito Takagi um estudante com carácter mafioso e baixo status ele é um explorador comum que caça slimes todos os dias nas masmorras que aparecem no Japão um dia ele encontra um slime dourado que nunca tinha visto anteriormente perplexo ele ainda consegue derrotar o slime e obter um item extremamente raro chamado cartão de servo que pode invocar seres míticos e tem um valor de centenas de milhões uma vez decidido ele também é capaz de invocar Valkyria uma bela donzela guerreira Kaito começa a sua aventura para passar de mafioso a herói deverá ser a típica história do nosso protagonista que vai desenvolvendo o seu aranha ali à volta não definitivamente não temos aqui o slime dourado muito gostam os japoneses agora de colocar slimes um protagonista que é um um querido mais pequenino palpite e depois a sua bela Valkyria que está aqui essencialmente vai servir para o fun service não para mim isto não me situa sem grande curiosidade pessoal como habitual vocês não se esqueçam de nos ajudar a dar o like no vídeo e se ainda não fizeram subscrevam este nosso canal de youtube onde nós falamos com vocês sobre anime mangá e videojogos um forte abraço até à próxima e vai